Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Márcio do Carmo. Aqui são meus alunos do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês mais um conteúdo inédito, que é sobre a origem da vida no planeta Terra. Nós vamos falar um pouco sobre como tudo começou, a teoria do Big Bang, a origem do universo, sistema solar e planeta Terra. Então, esses conteúdos terão uma finalidade, que é de demonstrar como tudo começou, até terminar como foram, como ocorreu o surgimento dos primeiros seres vivos, que temos conhecimento através da história, através dos estudos científicos. Um conteúdo inédito, que iniciamos agora no terceiro bimestre, para o terceiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. No livro de vocês, vocês poderão acompanhar, no livro do ensino médio, a partir da página 138, e concluir esse estudo até a página 145. Então, hoje eu vou fazer a introdução, através de uma sequência de slides da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que eu uso como referência. Até agradeço aqui pela disponibilização dos slides, para que eu possa estar fazendo a explanação desse conteúdo. Então, vamos lá, vamos dar início ao estudo de como tudo começou, sobre a teoria do Big Bang, sobre a origem da vida. Vou dar aqui um enter para ampliar essa tela. Mais uma vez, afirmando que eu estou utilizando os slides já prontos da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Como tudo começou... Então, assuntos como Big Bang, coacervados, os primeiros seres vivos. Big Bang, vocês já ouviram falar isso no ensino fundamental, certamente lá no sétimo ano, possivelmente. Então, eu estou apresentando aqui uma sequência de slides mostrando uma das teorias de como a vida surgiu, depois do Big Bang, depois do resfriamento da formação dos planetas, o resfriamento do planeta Terra e a possibilidade, através de alguns elementos químicos disponíveis na época, como... e substâncias químicas, como o metano, por exemplo, que era rico. Primeiramente, formaram-se os aminoácidos, depois os aminoácidos formaram as proteínas. Coacervados, que são aglomerados circulares de proteínas, que seria aí uma espécie de precursor da célula. Depois, a capacidade... eles desenvolveram a capacidade de obtenção de energia. E através da obtenção de energia, desenvolveram um mecanismo que lhe possibilitasse a reprodução, através de uma molécula semelhante ao RNA. Depois, ao longo da evolução de milhares de anos, apareceram os organismos autotróficos, aqueles que sintetizavam seu próprio alimento através da produção própria de energia. Algo semelhante às células autotróficas de hoje, como as células que obtêm energia do Sol, que transformam essa energia luminosa em energia química. Então, a partir daí, houve o predomínio desses seres autotróficos e o surgimento dos organismos aeróbicos, ou seja, aqueles que respiravam através da inalação do oxigênio, que utilizavam oxigênio na sua respiração. Mas só foi possível graças ao predomínio dos seres autotróficos, que liberavam a quantidade de oxigênio. E, ao longo dos milhares de anos, foram acumulando oxigênio na atmosfera terrestre. Então, o Big Bang ocorreu há várias, digamos que, há várias teorias. Tem uma teoria que acredita-se que teria acontecido há aproximadamente 13 bilhões de anos, esse Big Bang. Há outras teorias que apresentam uma certa disparidade nos números. Então, o Big Bang proporcionou a expansão do universo, a partir do estado inicial de alta compressão, numa explosão repentina que deu origem aos planetas, estrelas, etc. Então, havia uma, digamos que, uma organização de matéria que estava em compressão, a ponto de não suportar mais a pressão e explodir. Então, Big Bang significa grande explosão. Segundo essa teoria, complexos orgânicos se agregaram, dando origem ao primeiro ser vivo. Então, essa sequência aí, desse primeiro ser vivo que eu apresentei, foi mais ou menos após a formação dos planetas. Na Terra, por exemplo, após o resfriamento da Terra e a possibilidade, né? Porque logo no início, não teria nem como o planeta Terra abrigar a vida, tal qual nós conhecemos hoje. As condições eram totalmente adversas. E há muitas ideias sobre a origem da vida. Eu vou mensurar aqui as duas. O criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo é a ideia religiosa, né? Publicada na Bíblia, defendida pelos religiosos, que diz que todos os organismos que existem já existiram por criação de um ser superior, por um divino, né? Por uma divindade. Então, não houve evolução. Segundo o criacionismo, nessa lei, nessa teoria, não se fala nada, por exemplo, dos organismos que já foram extintos, como dinossauro, entre outros seres vivos que já foram extintos. Segundo essa teoria, todos os seres vivos, plantas e animais, fungos, tudo que existe hoje, sempre existiram desde os primórdios. Já foram colocados dessa forma. E, assim, fica bem fácil compreender, né? Com a mentalidade de hoje, que não foi bem assim. A gente tem história, tem fósseis, registros fósseis que ilustram a extinção de outros indivíduos. E, digamos que, um traço de uma evolução. E aí entra o evolucionismo, que foi defendido inicialmente por Charles Darwin, e hoje é bem difundido na ciência, essa é a teoria mais aceita. Aquela que diz que as espécies evoluem ao longo do tempo, de acordo com mudanças que foram provocadas pela natureza ou por mutações. Então, isso ocasionou e ocasiona o aparecimento, o surgimento de novas espécies, a evolução de características, a melhoria de características, de forma que permita a perpetuação da espécie. Então, há muitos debates sobre o evolucionismo e o criacionismo. É, assim, fica bem mais fácil entender que hoje o criacionismo ele é uma das ideias mais aceitas em relação ao evolucionismo. Não fica muito fácil compreender que todos os seres vivos estão aqui desde o início, não. Se você comparar as semelhanças que existem entre a espécie humana e outros seres vivos, por exemplo, nós somos semelhantes a todos os outros seres vivos a nível celular, porque todos os demais seres vivos têm células. Então, o que é que há de comum entre um ser humano e uma planta? Todos eles têm células, todos eles nascem, crescem. Então, isso são características que apresentam um certo traço evolutivo, uma certa característica evolutiva. Então, novamente, para o criacionismo, Deus criou tudo o que existe na Terra em seis dias, está respaldado na Bíblia, não tem base científica. Para o evolucionismo, todos os seres vivos evoluíram a partir de um aglomerado orgânico chamado coacervado, atingindo graus de complexidade ao longo do tempo. tem bases científicas. Há muitos debates, entre essas duas vertentes. E aí, as principais teorias da evolução. Primeiramente, surgiram algumas teorias de um cientista, de um naturalista francês chamado Jean-Baptiste Lamarck, de 1744, e morreu em 1829. Ele foi o primeiro cientista a propor, a falar em evolução, a propor uma teoria sistemática da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809, em um livro denominado Filosofia Zoológica. De acordo com Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais, que era a lei do uso e do desuso, e a lei da transmissão das características adquiridas. Para ele, a lei do uso e do desuso é aquela que dizia que quanto mais você utiliza uma parte daquele corpo, ela vai ficar mais desenvolvida, e quanto menos você utiliza, ela fica menos desenvolvida, ou seja, ela se atrofia. E a lei da transmissão das características é aquela que dizia que as alterações provocadas em determinadas características, como por exemplo, através do uso e do desuso, seriam transmitidas aos descendentes, o que caiu por terra essa lei dele, porque, por exemplo, se você malhar, você está condicionando o seu corpo ao aparecimento de uma nova característica, que é o aparecimento de músculos. E meus filhos já não nascerão musculos, ou seja, eu não vou transmitir essa característica que eu ganhei, que eu ganhei em vida. Então, características ganhadas numa vida que não seja ao longo de várias gerações, não tem como você transmitir. Então, por exemplo, se você pegar um rato, cortar um rabo, o rabo, a cauda daquele rato, quer dizer que o filho dele vai nascer com a cauda cortada? Então, Lamarck não pôde comprovar suas evidências, mas ele nos ajudou em relação à palavra evolução. Ele abriu a mente de outros cientistas, como é o caso de Charles Darwin. Então, como Lamarck explicou o crescimento do pescoço da girafa, por exemplo? Então, segundo Lamarck, as girafas com pescoço curto conseguiram esticá-lo para poder conseguir a alimentação nas folhas mais altas. e as próximas gerações já tiveram o pescoço comprido, porque essa característica do pescoço alongado da girafa teria sido passada para os filhos que continuaram a esticar o pescoço. Então, depois de muitas gerações, resultaram nas atuais girafas, atuais girafas. O que, mais uma vez, de acordo com o que sabemos hoje, não é possível uma característica adquirida numa vida ser repassada para a prova seguinte. Então, entre Charles Darwin, que foi um naturalista inglês, naturalista inglês, desenvolveu uma teoria moderna ao qual todos se inspiram hoje, inclusive ele é chamado de o pai da evolução. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maior chance de sobrevivência do que os menos adaptados e deixam um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os carácteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes como a transmissão de caracteres de pais para filhos, eles apresentam essas variações vantajosas, ou seja, é baseado no código genético, em modificações internas na base genética, o que Darwin não sabia da questão do gene ainda. Porém, ele se baseou em algo que é transmitido que é herdado para a prole seguinte. Como ele explicou o crescimento do pescoço da girafa? Então, Darwin, ele dizia que as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços variáveis. Havia girafas de pescoço longo, havia girafas de pescoço curto. As que, por exemplo, estavam em ambientes onde só tinham árvores altas com a disponibilidade de alimentos, aquelas que já tinham o pescoço alto sobreviveram. As que tinham o pescoço mais baixo não tiveram chance de passar essa característica porque não sobreviveram. Então, só sobreviveram, só levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longo, uma vez que eles conseguiram alimentar-se. enquanto que as de pescoço curto não conseguiram passar esse gene de pescoço curto para frente. Então, finalmente, apenas girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Então, é a questão da competição e a seleção natural. Sobrevivem os mais hábitos. Portanto, pela seleção natural ocorreu a evolução. Então, Lamarck versus Darwin para fechar aqui. Lamarck acreditava numa marcha para a perfeição, numa evolução linear, num contexto teleológico. Darwin acreditava que a evolução não tinha objetivo, apenas existia, funcionando através do seu mecanismo a seleção natural. Tanto para Lamarck como para Darwin, o meio ambiente exerce um papel preponderante no processo evolutivo. Segundo Lamarck, o ambiente é o principal fator que provoca modificações nos organismos. para Darwin, o ambiente apenas seleciona as variações mais favoráveis. Nós temos aqui a teoria sintética da evolução de Darwin, algumas imagens, como por exemplo, em alguma das viagens que ele fez a bordo do navio Beagle pelo mundo. A teoria sintética da evolução ou neodavinismo foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudo, tomando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural e incorporando as noções que se tem atualmente sobre genética. A mais importante contribuição da genética para a teoria da evolução foram os trabalhos de Mendel. Vocês vão estudar isso lá no terceiro ano do Simérico. Quem foi Mendel? Qual foi a sua contribuição para a genética? Então, substituir o conceito antigo de herança através da mistura de sangue pelo conceito de herança através das partículas que são os genes. Pessoal, nós já estamos com 14 minutos, 15 minutos de aula. Então, eu vou parar por aqui, certo? E depois, a gente continua essa aula para que ela não fique tão cansativa. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.